Oi, pessoal, eu sou o Ricardo e vou dar mais uma dica de espanhol. Agora, a dica é sobre os heterossemânticos. A semântica é a parte da linguística que estuda os sentidos e os significados das palavras. Hétero quer dizer diferente, semântico quer dizer sentido. Ou seja, os heterossemânticos são aquelas palavras que, em uma língua, significam uma coisa e na outra significam algo diferente. Nas escolas, geralmente, nós estudamos os heterossemânticos, chamando eles popularmente de falsos amigos ou falsos cognatos. Um dos falsos cognatos mais populares da língua espanhola é o nadie, N-A-D-I-E, que não quer dizer nada, mas sim quer dizer ninguém. Outro que vai nesse mesmo viés é justamente o ningún, que não quer dizer ninguém, mas sim nenhum. Essa foi mais uma dica para a prova de espanhol do vestibular da UFC. Outro que vai nesse mesmo. Outro que vai nesse mesmo. Outro que vai nesse mesmo.